Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 17 de novembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá, Léo, alma linda! Hoje, o Cosmo sussurra mensagens importantes para você. A energia atual sugere que vocês podem ter enfrentado desafios ou desequilíbrios recentemente, talvez assumindo mais responsabilidades do que o necessário. Esta situação pode ter deixado você desorientado e com necessidade de cura. A mensagem principal é conectar-se com a sua essência, sintonizando-se com o que você realmente ama. Se você está pensando em uma nova direção de carreira ou projeto, certifique-se de que isso ressoe autenticamente em você. Evite tomar decisões baseadas na necessidade de impressionar os outros. Em vez disso, busque aquela conexão interna que leva à autenticidade. A carta do 5 de paus e do rei de copas ao contrário sugere que você pode ter enfrentado conflitos ou desequilíbrios emocionais. Pode estar relacionado a assumir mais do que o necessário em um projeto ou carreira. Se você está considerando algo novo, certifique-se de que seja algo que se conecte com você em um nível espiritual e não uma resposta a expectativas externas. Lembre-se, em vez de se perguntar o que eu quero fazer, pergunte a si mesmo como eu quero me sentir, porque são os seus estados emocionais que atrairão as oportunidades certas. Você quer se sentir um líder, confiante, feliz e em paz? Essa é a chave para atrair o melhor para você. A leitura enfatiza a importância de confiar naquilo que você ama porque é a única coisa que realmente importa. Quando você faz o que ama, não há resistência ou esgotamento. É como mergulhar em algo que você ama tanto que o tempo parece desaparecer. Sua tarefa agora é relembrar momentos do passado que fizeram você se sentir bem e aprender com eles. Aprenda com as experiências que lhe trouxeram alegria e use-as para informar suas escolhas atuais. O universo quer que você reconheça sempre que assumiu mais responsabilidades do que o necessário para agradar aos outros no trabalho. O segredo é perguntar a si mesmo como você deseja se sentir e deixar que isso guie suas escolhas. Alimente-se através da arte de deixar ir, querido leão, pois o sol de escorpião e netuno compartilham uma conexão de apoio. Este clima cósmico dissolve energia pesada se você permitir, embora você precise ser extremamente gentil consigo mesmo. Novos projetos poderão surgir esta tarde, quando a lua de Capricórnio se alinhar com Urano, apresentando desafios emocionantes que podem levar o seu trabalho para o próximo nível. Apenas certifique-se de recuar esta noite, quando uma quadratura interesse formar em nossos céus, para não ficar superestimulado. Faça algo restaurador no conforto de casa esta noite, quando o luna se conectar com o sol e Marte. Certos planetas cruciais estão se alinhando de tal forma que você terá uma rara oportunidade de curar e fazer as pazes. Você seria capaz de confessar algum erro que cometeu no passado e será capaz de espiar isso. Ao fazer isso, você poderá remover um grande fardo de sua alma. Como se você precisasse de uma desculpa para ser um pouco autoindulgente. Hoje, a lua e Mercúrio na despreocupada lua de Capricórnio levam você à decadência, moderada. Você pode chegar tarde ao trabalho? É uma manhã perfeita para relaxar em casa, na cozinha, ou, se você tiver uma colega de quarto sensual, ficar na cama. Ninguém precisa saber que você não estava no consultório do dentista. Veja se você consegue reorganizar sua programação de trabalho para se concentrar em projetos mais criativos. Com sua quinta casa iluminada, você será um ninja da criatividade. Você pode usar a cabeça e o coração para tomar as decisões certas ou, melhor ainda, deixar as coisas fluírem e acontecerem, querido leão, liberando pressões para tomar decisões ou tirar conclusões. Hoje cedo, é natural se expressar de maneira solidária e carinhosa. Há muito para desfrutar e até saborear em relação aos seus interesses ou projetos. Assuntos relacionados a imóveis, família e casa tendem a funcionar a seu favor. Você pode descobrir um bom motivo para abandonar o rancor ou a frustração. O dia avança com mais vitalidade e energia, porém, e talvez com um pouco de pressa, por isso tome cuidado extra. Você não quer tropeçar em seu desejo de fazer o máximo de coisas que puder. O entusiasmo para melhorar sua vida pessoal é forte e canalizar a energia extra de forma construtiva seria o ideal. Por último, a leitura se conecta com uma mensagem dos anjos sobre como cuidar da criança interior. Sua disposição de dar amor, carinho e atenção à sua criança interior e às crianças ao seu redor pode abrir seu coração e programar para mais amor e energia positiva. Lembre-se, ao entrar em sintonia com a sua essência e priorizar o seu estado emocional, você ativará a mente e o corpo para tomar decisões alinhadas. Nós amamos muito você e esperamos que você encontre inspiração nesta mensagem. Até a próxima leitura! Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia O Seis de Copas O Seis de Copas indica um dia marcado pela reflexão e cura emocional. Você pode encontrar conexões com experiências passadas, especialmente da infância e da juventude. A energia desta carta convida você a olhar para trás com humildade e compreensão, liberando qualquer bagagem emocional que possa estar carregando. Mensagem para Leão Hoje é um dia favorável para explorar memórias e experiências que marcaram sua vida. A energia do Seis de Copas permite curar facilmente enfrentando essas experiências com uma perspectiva mais madura e espiritual reflita sobre o que você aprendeu e como essas experiências moldaram você. Ao abordar essas memórias com humildade, você encontrará a chave para a cura. Influência do sucesso O Seis de Paus A presença do Seis de Paus indica que a abertura para a cura o levará ao sucesso. Você libera uma energia que lhe permite se sentir vitorioso, superando obstáculos que antes o impediam. Determinação e liderança são seus aliados hoje. Aproveite essa energia para tomar decisões importantes e progredir em direção aos seus objetivos. Conexões do passado e reuniões A Imperatriz A Imperatriz revela a possibilidade de reencontros com pessoas importantes do seu passado. Podem ser amigos, amores antigos ou até mesmo um retorno ao seu local de origem. Além disso, esta carta sugere colher os frutos dos esforços anteriores. O dia de hoje é oportuno para estabelecer conexões maduras e honestas com aqueles que foram importantes em sua vida. Iniciativas e aventuras O Imperador O Imperador indica um impulso para iniciar novos projetos ou aventuras acadêmicas. Se você está pensando em mudar de carreira ou começar algo novo, este é o momento oportuno. Determinação e liderança irão guiá-lo para o sucesso nessas iniciativas. Aviso O Sete de Espadas A presença do Sete de Espadas alerta para a possibilidade de enfrentar deslealdade ou engano, principalmente de alguém do signo de terra, virgem, touro, capricórnio. Tenha cautela e evite situações que possam levar à desilusão. Identifique e distancie-se de quaisquer influências negativas ao seu redor. Hoje é um dia de introspecção e cura para leão. Aproveite a energia positiva para refletir sobre o seu passado. Liberte-se de cargas emocionais e caminhe em direção ao sucesso. Tenha cautela com possíveis deslealdades e busque a integridade em todas as suas ações. Tenha um dia repleto de paz e conquistas, leão. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 17 de novembro são 11, 20, 33, 5, 44, 9. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que vai acontecer com suas finanças, Léo? Você pode finalmente saber o que precisa fazer para ajustar suas questões financeiras quando Sol em Escorpião e Marte em Escorpião formam um trígono com Netuno retrógrado em peixes. O ideal é que você se sinta cada vez mais claro sobre o que deseja fazer e como deseja lidar com as complexidades financeiras de sua vida pessoal. Este pode ser um excelente trânsito para considerar seus planos de aposentadoria, empréstimos ou testamentos, se você precisar levar a sério a criação de estabilidade financeira de longo prazo. Embora assustador, você pode superar isso. Este é um dia positivo para trabalho e comunicação e você poderá receber boas notícias sobre seus planos financeiros de longo prazo. Quanto mais você se concentrar agora, mais atrairá boa sorte. Não deixe que as dúvidas atrapalhem e não desanime com pequenos contratempos. Há muito o que esperar e a colaboração está a caminho para você. Pense nos seus planos de longo prazo e seja adaptável quando necessário. O futuro é seu para se manifestar como desejar, nunca se esqueça disso. Amor diário Prepare-se para rugir de luxúria selvagem hoje, Léo. O fogo está acendendo no cosmos acima. O poderoso Marte, nosso planeta de sexo e paixão, irá chiar em sintonia com o glorioso sol, nosso luminar majestoso, enquanto eles se unem em uma conjunção exata. À medida que esses dois se harmonizam no céu, você terá mais coragem e entusiasmo para viver em total alinhamento com sua fome e libido. Seu desejo sexual estará disparando, então certifique-se de encontrar alguém que queira alimentá-lo consensualmente em ritmo total com você. Essa brincadeira pode acabar sendo uma das mais quentes da sua vida se vocês dois estiverem na mesma página e se dedicarem a liberar o prazer total e completo. Se você e seu parceiro também têm objetivos imobiliários, este pode ser um ótimo dia para trabalhar em conjunto com essas forças unidas em sua quarta casa solar. Este é um ótimo momento para se permitir apenas se divertir em suas parcerias românticas e se divertir. A lua está em Sagitário e na sua quinta casa de romance. Como você se permite apenas experimentar prazer e diversão em seus relacionamentos? Embora sim, seja importante cuidar dos aspectos mais sérios de suas parcerias, é igualmente necessário lembrar também das partes mais leves. Por que se você se esquecer de fazer isso, corre o risco de ficar sobrecarregado com todo o trabalho árduo, que naturalmente todo relacionamento exige, e sentir que é mais um fardo do que algo agradável e satisfatório? Portanto, pergunte-se quais são algumas coisas que você pode fazer com seu parceiro ou com você mesmo que lhe permitam explorar esses sentimentos. No trabalho Provavelmente as coisas não estavam indo tão bem no trabalho nos últimos dias, mas haverá algumas melhorias hoje. Lembre-se que os ajustes com os colegas são essenciais para preservar a harmonia do seu espaço de trabalho. Se você ceder um pouco, poderá desfrutar de um ambiente muito mais descontraído com seus amigos no local de trabalho. Você gosta do seu trabalho? Você se sente inspirado no que faz? Estas são questões relevantes a serem ponderadas, já que a Lua está em Sagitário em sua quinta casa de autoexpressão criativa. Pratique trazer mais da sua visão criativa para o seu trabalho. Caso contrário, você corre o risco de cair na mundanidade do seu trabalho, fazendo com que se sinta incrivelmente entediado e ressentido com o trabalho. Pergunte a si mesmo como você pode trazer mais dessa criatividade para o seu trabalho. Se você acredita que o trabalho não pode ou não deve ser uma experiência prazerosa, pergunte-se por que isso acontece e mude isso. Um dos principais ingredientes para o sucesso é amar o que você faz. Saúde. Você precisa tomar cuidado especial com seus olhos, especialmente se seu trabalho exigir muito esforço visual. Pessoas que precisam ler muito, tirar fotos ou usar o computador continuamente ao longo do dia devem fazer um exame oftalmológico e tomar os devidos cuidados. Também pode ser uma boa ideia descansar os olhos cansados por um dia e olhar para a natureza, para variar, em vez de livros e telas de computador. Esse trânsito pode trazer foco na sua comunicação e clareza mental. Considere escrever seus pensamentos ou ter conversas profundas com outras pessoas. Beber chá de camomila pode ajudar a acalmar os nervos e trazer uma sensação de calma. Família e amigos. Você e seu parceiro estão cheios de ideias hoje. Você pode organizar eventos coletivos em seu local de trabalho ou organizar uma reunião social em casa com seus entes queridos. Qualquer uma das duas tentativas alcançará um status social mais elevado e construirá melhores laços com as pessoas. Só não convide quem não é seu simpatizante. As coisas podem ter parecido um pouco solitárias no planeta leão ultimamente, mas isso não é muito surpreendente, considerando quantas coisas você tem em mãos. Não importa o tamanho do prato, não importa o quanto você tente caber ali, eventualmente ele ficará pesado demais para você segurar. A boa notícia é que em breve o universo lhe enviará alguém para ajudar a descarregar um pouco o seu prato, ou pelo menos comer algumas das coisas que você ainda não conseguiu. Essa pessoa não apenas será uma adição incrivelmente bem-vinda à sua vida, graças ao fato de ser extremamente útil, mas parece que ela será capaz de fazer mais do que apenas oferecer uma mão amiga. Compatibilidade No trabalho Ares Apaixonados Gênios Consorte Touro Sua cor da sorte hoje Ametista Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!